Oi gente, olha só quem finalmente resolveu aparecer nesse canal Eu sei que eu estava meio sumida daqui, né, tipo assim, 7 meses Mas não é que eu abandonei, é só que eu não estava tendo muito tempo Pra aconselhar meu trabalho, meu estudo e o canal Então eu resolvi dar uma parada, assim, pra eu respirar, né, um pouco Fazer umas outras coisas aí que estavam pendentes No vídeo de hoje, no caso, eu vim mostrar pra vocês O que eu andei lendo de lá de janeiro até agora, nesse exato momento, no mês de agosto Então vamos começar pra esse vídeo não ficar muito longo, não é mesmo? Bom, eu comecei o mês de janeiro lendo Cidade de Vidro, da Cassandra Clare Que é o terceiro volume da série Os Instrumentos Mortais Na verdade foi uma releitura, porque eu tinha meio que abandonado a série E aí depois eu decidi voltar, só que eu comecei a ler desde o primeiro livro Porque pra eu relembrar os fatos, né Esse livro aqui é o terceiro volume, não vou falar muito sobre ele Porque senão eu estaria dando vários spoilers Mas a gente vai acompanhar, então, a Clare, né, que é a protagonista do nosso livro E aqui vai acontecer muitas coisas com o Valentim Que a Clare vai descobrir Com o Sebastian e com o Simon Com o Jesse, com todas essas pessoas aí Que a gente já tá cansada de saber Esse daqui continua sendo o meu livro favorito da série até o momento Vamos ver, né, se eu vou finalmente finalizar essa série esse ano Porque já faz dois anos que eu tô lendo essa série e ainda não consigo finalizar a série Vamos lá, Carol Foco Comecei a ler também uma história de verão da Pão Gonçalves Aqui a gente vai conhecer a Ana Lu É uma moça que tá de férias da escola, não me engano Ela tá indo pra faculdade E aí a gente vai conhecer a história dela Ela vai passar férias em um lugar E lá ela só quer meio que aproveitar, né, desestressar Porque ela vai finalmente começar a faculdade Então ela ainda tá naquele processo de ressaca de escola, né E aí, nessas férias, ela acaba encontrando um amor antigo Que, na verdade, ela queria esquecer, mas ele acaba reaparecendo na vida dela E a gente vai acompanhar esse romance aqui Depois, eu peguei pra ler Jantar Secreto, do Rafael Montes A cada leitura que eu faço desse moço Eu só confirmo mais o quanto que eu amo esse cara Porque ele é incrível Eu não consigo explicar a maneira que ele faz Gente, é surreal Mas aqui a gente vai conhecer a história de, se eu não me engano, são cinco amigos Que moram juntos E aí eles estão meio que passando por uma necessidade aí Porque eles têm que pagar o AP deles, né, onde eles moram Só que aí aparece aqui que um dos amigos acaba fazendo um negócio bem ruim E aí eles ficam devendo aluguel Só que aí é uma coisa muito alta e ninguém tem condições de pagar E aí esse amigo, então, que fez toda merda, né Decide fazer um Jantar Secreto Que é basicamente um jantar com carne humana Tem, tipo, os recaços Pagam valores muito, muito altos Pra estarem nesses jantares A gente vai acompanhar, então, a história desses jantares Como é que é, como é que eles estão produzindo ali as carnes Gente, é uma história muito bizarra Mas eu amei cada detalhe que o Rafael colocou nessa obra E, assim, os personagens são muito cativantes Tudo no livro é uma coisa muito assim Que você vai lendo, você vai lendo Você fica, tipo, meu Deus, preciso saber o que vai acontecer no próximo capítulo Preciso saber o que vai acontecer no outro capítulo E você não consegue parar a leitura É incrível ler esse livro aqui, sei lá, em dois, três dias, no máximo Super recomendo O próximo livro que eu peguei pra ler foi Um Sorriso ou Dois Do Frederico Elboni E aqui são contos, crônicas E não tem muito o que dizer Só que eu gostei bastante Fiz várias anotações Porque eu basicamente concordo com a maioria das coisas que esse cara fala E escreve Aí eu peguei um clássico pra ler Que eu já devia ter lido, assim, há muito tempo Eu não sei o que eu tava esperando Que foi Hamlet, do Shakespeare Gente, eu amei esse livro Eu, sinceramente, não sei por que eu não li esse livro antes Porque ele é uma coisa incrível A gente vai conhecer a história de um príncipe O pai dele foi assassinado E aí esse príncipe acaba dando uma de doido Uma de desequilibrado ali Pra pegar o assassino do pai É uma coisa muito incrível que Shakespeare faz nesse livro E eu já quero ler de novo De outra autora que eu amo Eu peguei pra ler Morte no Nilo Da Agatha Christie Eu adoro como a Agatha faz os romances policiais dela Nesse livro aqui eu não fiquei tão intrigada assim Mas foi uma leitura muito válida Aqui a gente vai conhecer, se não me engano É a Linette Que a Linette é uma moça muito rica Ela acaba casando E vai passar a lua de mel dela no Nilo É, no Egito Conhecendo as coisas e tudo mais em um navio E aí nesse navio tá a ex Do atual marido da Linette Aí fica aquela coisa de que Linette morre E aí tá todo mundo ali no barco No navio suspeito de crime de assassinato E aí depois outra pessoa morre E aí a gente fica tipo assim Meu Deus do céu Porque ele tá matando as pessoas É uma coisa muito, muito, muito bem construída Com personagens reais e carismáticos E eu adorei essa leitura também Já não bastava, né, eu ter lido O Jantar Secreto do Rafael Montes Eu peguei pra ler o que é Suicidas Também do Rafael Montes E esse livro é o meu atual Querido, assim, do ano Eu acho que foi a leitura que eu mais gostei de ler nesse ano Aqui a gente vai conhecer a história de alguns jovens Que decidem participar de uma roleta russa A gente tem um cara que vai narrando Na verdade ele queria muito escrever um livro E aí ele decide participar dessa roleta russa Com o quesito de que ele escreva Enquanto ele tá vivendo aquilo ali Até o momento que ele morrer E eles vão pra um lugar A gente vai ter capítulos intercalados entre presente E o passado O passado vai no livro, né, que o personagem tá escrevendo E o presente é a investigação do crime e tudo mais Eu amei esse livro aqui porque, assim, a gente vai conhecendo os personagens E cada um deles tem um motivo pra estar participando dessa roleta russa É uma coisa muito bizarra Mas o Rafael consegue mostrar que o ser humano é muito podre Literalmente muito podre A gente paga pra ver desgraça, entendeu? A gente paga pra ler livro de desgraça A gente paga pra ver filme de assassinato A gente paga pra ver filme, pra ver série de essas coisas aí muito louca Então a gente, assim, é um negócio muito louco ser humano, entendeu? Decidi fazer uma releitura porque eu estava com muita saudade dessa obra E então eu reli pela quarta vez Como Eu Era Antes de Você, Idade de Amor Esse livro aqui não vou me estender muito porque eu acho que todo mundo já conhece a história É da Louise, uma moça que fica desempregada Ela vai ser cuidadora do Will, né, que é um cara que é tetraplégico, se eu não me engano Eles vivem um romance e tudo mais Tem o quesito da eutanásia, etc, etc e tal Re-li, chorei novamente e continua sendo um livro que eu amo Peguei pra ler um livro sobre um tema meio, assim, né, tá meio saturado Mas é um tema que a gente ainda precisa discutir Peguei pra ler Meu Coração e Outros Buracos Negros, da Jasmine Varga Aqui a gente vai conhecer a história da Eise Mas é uma menina que nitidamente tem problemas psicológicos E está pensando constantemente na morte Ela entra num site, então, onde tem outras pessoas que pensam constantemente em morrer E lá ela encontra um parceiro de suicídio, que eu não me lembro o nome dele agora Eles combinam uma data pra realizar esse suicídio compartilhado, né, os dois, no caso No livro a gente vai conhecendo a história dela, a história do menino E em como eles vão se envolvendo E é um final muito bonitinho Outro livro de contos que eu peguei pra ler esse ano Foi Tudo que se perde, tudo que se ganha, da Clarissa Correia Nesse livro aqui, é crônicas e contos também A gente vai conhecer a vida da Clarissa e quando ela ganhou peso E como ela estava tentando perder peso Eu me identifiquei muito com esse livro Porque, se eu não me engano, no final do ano passado Eu estava pesando 89 quilos Então, tipo assim, eu era bem gordinha Não que eu não esteja agora, porque eu ainda estou, mas tudo bem Depois, esse ano, pesando agora 70 quilos Então eu emagreci mais de 9 quilos Não sou boa de matemática, me desculpem se eu fiz a conta errada Mas eu me identifiquei muito porque Era um negócio, assim, de culpa Você come, 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 tem compulsão Aí você se sente culpada e você fala Não vou comer mais Aí no outro dia acontece a mesma coisa E você fica, tipo, muito frustrada Mas eu gostei muito de ler esse livro Porque eu me identifiquei com as coisas que ela dizia E em como que ela não aceitava o corpo dela Não pelo fato dela ser gordofóbica Mas pelo fato dela não se sentir bem É sendo gordinha Aí agora chegando pros finalentes Eu peguei o livro Onde Cantam os Pássaros Da Eva Wilde Aqui a gente vai conhecer a história da Jackie A Jackie vive numa fazenda Ela cuida de ovelhas e etc Só que as ovelhas dela começam a morrer Misteriosamente E ela, primeiro ela acha que são as crianças Depois ela acha que tem alguém matando as ovelhas dela Que não são as crianças Depois ela acha que é um ser sobrenatural E é um thriller psicológico, né? Depois a gente acaba descobrindo Que na verdade o Jackie não é muito confiado Eu gostei muito desse livro Mas esse livro me deixou um pouco confuso No começo, eu confesso Eu fiquei meio assim, tipo Meu Deus, tá acontecendo várias coisas Eu não sei o que que tá acontecendo Eu não sei qual a intenção da autora A fazer essas coisas acontecer Mas no final ela fecha ali todos os pontos soltos Que ela deixa no começo da história E eu gostei muito desse livro também O penúltimo livro que eu li Foi recentemente, aliás Foi esse mês de agosto Foi Cidade dos Anjos Caídos Que é o quarto volume da série Os Instrumentos Mortais Que a gente vai continuar acompanhando A vida de Clary A vida de Simon Jesse E etc e tal Mas aqui a gente vai focar mais no Simon Porque ele é um vampiro E estão atrás dele Porque ele é um vampiro muito poderoso Que tem um negócio na testa Muito poderoso Gostei, mas... Vamos ver o que o próximo livro me aguarda E a minha última leitura de agosto Foi A Alegre em Hip Hop Da Babi Dewitt Que a gente vai conhecer a história da Mila A Mila é uma bailarina Ela meio que não Nunca beijou ninguém Nunca foi pra festa Ela sempre saiu desse mundo assim De adolescente Querem festejar E foi treinar o balé dela, né? Foi tipo Alcançar o sonho Focada naquilo Que ela sempre Só que aí ela começa A ter umas crises de ansiedade Muito louca Muito bizarra E aí ela conhece o Vitor Que é um garoto ruivo Estudante de violino Que estuda lá também No Margarete Vilela Que é o conservatório de música Esse daqui é o segundo volume Da série Cidade da Música E aí ela conhece o Vitor E aí acaba nascendo uma história Um romance Um negócio bem legal Mas eu não sei se eu gostei Tanto assim desse livro Eu dei três estrelas Porque é um livro bom Eu adoro a escrita da Babi Mas eu achei os personagens Um pouco infantilizados E eu achei Algumas coisas bem repetitivas Como as crises de ansiedade Sempre enfatizando as mesmas coisas Mas o que mais me incomodou Foi a infantilidade dos personagens Para finalizar Atualmente Agora neste momento Estou lendo Lugares Escuros Da William Flynn Que era um livro Que também estava Na minha meta De leitura Esse ano Com certeza eu vou conseguir ler Eu já estou adorando Esse livro aqui Mas eu estou bem no comecinho Estou no capítulo 5 Se eu não me engano Mas enfim Quando eu terminar Eu volto aqui Para comentar com vocês O que eu achei E também estou lendo Serial Killers Anatomia do Mal Esse livro aqui Eu acho que já tem um ano Que eu estou lendo ele E eu não consigo terminar Porque é um negócio muito pesado Aí eu leio tipo Dois capítulos E você fala Vou deixar Para ler o resto amanhã Só que aí Ele é tão pesado Que eu fico tipo assim Acho que eu não estou Com o estômago hoje Para ler Eu vou deixar para ler depois E aí nisso Já se passou um ano E eu ainda não terminei o livro Espero finalizar Até o final do ano E agora aqui no Kindle Não vai aparecer a imagem Mas eu vou deixar aqui na tela Eu estou lendo Assim falou Os Aratrusta Que é um clássico do Eu sei o nome dele Mas eu não quero falar Porque eu vou falar muito errado Então vocês me perdoam aí Mas enfim Aqui a gente vai acompanhar Os Aratrusta E a estrada dele E os ensinamentos Que ele dá Para o pessoal E eu estou amando Esse livro Mas enfim gente Acho que esse vídeo Ficou um pouco longo Se você acompanhou o vídeo Até aqui Se você já é inscrito Não se esqueça de se inscrever No canal Que eu vou voltar agora E me recomenda aí Livros para eu ler Enfim Vídeos para eu gravar Eu não sei Só vai comentando aí Que eu estou gostada de vocês Mega beijo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau